Eu nunca vi ninguém dançando como essa minha Eu nunca vi nenhuma dança como essa minha Em frente ela me deixou louco Eu não sabia, eu buguei Eu não falei Eu nunca vi ninguém dançando como essa minha Eu nunca vi nenhuma dança como essa minha Tá aqui cara! Tá aqui cara! Ah que pariu, viagem Caralho, ai o Steak Até que derrubou na estrela Se matar é um milhoso Ai o Steak é muito bom Valeu, Black Caralho, é encada não É o impacto do meu saco, batendo na tua puta É o impacto do meu saco, batendo na tua puta Batendo na tua puta Batendo na tua puta Caralho! Vá! 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 Visão, tropa Vocês que gostam de jogar postado contra o famoso e querem jogar contra mim É só clicar no link na descrição aí nos comentários, tá? 100% confiável no ZADM lá e eu vou estar jogando também Vá! Vá! Então, vamos lá.